Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luiz de Felipe do canal de Tudo um Pouco. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgare o vídeo. Hoje eu tenho, eu trago um novo amigo que acabaram de chegar, um Perfect Pet, uma pelúcia que respira de verdade. Como podem ver, aqui temos ele na abaixo, o bem 2013 que eu tenho até hoje. É um dálmata. Aqui está escrito Perfect Pet, o original que é animal de verdade, o original que respira. E aqui temos a caixa, que também é bem bonita. Aqui temos a parte lateral, que está escrita a dote-me, a parte traseira, que é a mesma da parte da frente. E a outra lateral, que também é igual da outra lateral, aqui temos a parte de baixo. E a parte de cima, que vem com esses desenhos aqui. Havia outros modelos de animais que você também podia ter. Tinha Poodle, Yorkshire, São Bernardo, entre outros. E também tem gatos dessa coleção, acho que ainda existe. A caixa era para ficar mais ou menos assim, para você montar, para parecer uma casinha de cachorro. E aqui temos ele. Ele vem com uma escova, para você quentear os pelos. A escova é de madeira, que vem com essas cerdas macias. Aqui tem o bichinho de pelúcia, bem realista. Ele vem com uma caminha. E ele vem com esses papéis, que é o manual de instrução e o certificado de adoção. Aqui tem o nome do animal, data de adoção, adotado puro e assinatura do dono. Como podem ver. E aqui temos a pelúcia. Ela é bem realista, parece de verdade, parece um cachorrinho dormindo. Ele vem com colheira, que vem com esse pingente escrito Perfect Pet, como podem ver. E parece de verdade, é bem bom. E aqui temos ele na caminha. E aqui temos ele. E eu vou pôr ele para funcionar, porque ele está sem pílho. E aqui temos ele com pílho. Eu não sei se vocês estão vendo, mas ele está respirando. Ele vem com esse acessório, que você pode pentear ele. Ele parece bem real, sabe? E está respirando. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele está subindo e descendo a barriga. É bem legal. Ele vem com a barriga. E aí E aí Vamos lá. Esse foi meu novo amiguinho Dálmada. Espero que tenham gostado. Em breve nossos vídeos. Até mais.